Música Seria possível que as infernidades do corpo na vida presente sejam uma consequência cármica por faltas cometidas na vida pretérita? Existem aqueles que afirmam que toda doença é cármica, está no espírito A medicina convencional consegue identificar, tratar e curar uma infinidade de doenças É inegável o progresso da medicina nos tempos modernos No entanto, existem doenças que têm uma origem espiritual São as chamadas doenças cármicas, que estão inseridas no processo encarnatório Conforme a doutrina do karma, o lei de causa e efeito, o lei de ação e reação As doenças cármicas são aquelas de natureza espiritual Que são consequências de faltas cometidas em vidas passadas As faltas cometidas na vida pretérita resistam-se no perispírito Ou como os esotéricos e ocultistas chamam de resistos acásticos Estas doenças, denominadas cármicas, é justamente estas doenças difíceis de serem tratadas Pela medicina convencional, pois são doenças de fundo espiritual Isto se baseia no princípio da lei de causa e efeito ou lei do karma Segundo ela, todas as doenças estão no espírito, são de natureza cármica Assim, quando falamos de doenças cármicas, estamos se referindo às enfermidades Trazidas pelo espírito, incorporada no processo reencarnatório Devido a faltas cometidas em vidas passadas Se tornam dívidas cármicas que são transformadas nas doenças, nas enfermidades do corpo na vida atual Mas quais seriam estas faltas do passado que se tornam responsáveis pelo sofrimento, pelas doenças da vida presente? Dentre as faltas cometidas no passado e no presente, responsáveis pelas doenças cármicas, podemos citar uma infinidade No entanto, vamos citar apenas algumas Tabagismo, alcoolismo, uso descontrolado de psicotópicos utilizados nos tratamentos de patologias mentais A agressividade humana, a violência, a perversidade, sequestro, estupro, roubo, homicídio, exploração do semelhante Suicídio premeditado, pensamentos negativos, ódio, inveja, hipocrisia, ambição, orgulho, egoísmo Estas são as que podemos citar como sendo causas de doenças cármicas É importante esclarecer que o sofrimento resultante das doenças cármicas não tem um caráter punitivo, mas corretivo Não é uma punição pela falta cometida, mas a consequência da falta É importante saber que um indivíduo que pratica maldade ao próximo, que prejudica o seu semelhante É necessário que ele sofra na própria pele o que fez os outros sofrerem Isto é o princípio da lei do karma Toda maçã retorna ao malfeitor como dívida contraída e não como punição e não como castigo É importante também que saibamos que as faltas do passado que resultam nas doenças do presente Podem ser cometidas individualmente, karma individual, pela família, karma familiar e pela coletividade, karma coletivo Todos nós possuímos laços afetivos, temos vínculos com nossa família e com nossa comunidade Nós temos afinidades cármicas E isto também é importante saber O exemplo de um karma coletivo em que numa catástrofe morrem dezenas de pessoas É justamente esse o caráter Porque tinham dívidas cargas, precisavam passar por provas dolorosas Nossos vínculos, nossos vínculos com nossa família e com nossa coletividade Transcende a vida atual Vem de vidas passadas Não nos encontramos nesta vida por acaso Existe uma razão Existe uma razão Você é encaminhado para determinada família Você é encaminhado para uma coletividade, para uma nação, para um país, para uma sociedade Que tem similaridades cármicas e precisam passar pela mesma situação dolorosa Assim, quais seriam, então, na vida presente, estas doenças? É possível saber quais são estas doenças de natureza cármica? Podemos identificar, sim, várias doenças que são doenças cárnicas Certas limitações psíquicas e orgânicas Certas formas de paralisia Patologias congênitas e incuráveis Certos tipos de esquizofrenia Doenças degenerativas Certos tipos de câncer Depressão, fobias, neuroses, pânicos, etc São muitas as doenças de natureza cármica Um exemplo bem prático Uma mulher que pratica um aborto intencional Isto constitui uma falta grave E seu espírito reencarnará no corpo com problemas relacionados ao aparelho reprodutor Poderá ter nodos, miomas no útero, má formação Com os homens, pode acontecer de reencarnarem num corpo externo Que tem problemas na área sexual Podemos dizer que as doenças cármicas, primariamente, atuam mais no campo psicológico Então o homem que provocou um aborto intencional Poderá, na reencarnação seguinte Ter problemas relacionados à vida sexual Nascer estéreo Ou querer, ou ter vontade muita de ser pai E por uma questão ou outra não conseguir Isto é uma prova Isto é uma expiação resultante de sua malação do passado Como diferenciar uma doença cármica de uma doença não cármica Ou todas as doenças são cármicas Embora muitos pensem e acrescentem e afirmem que todas as doenças são cármicas Existem exemplos que eles chamam de acidentes de percurso Por exemplo, alguém que, numa relação sexual Usou uma camisinha de péssima qualidade Ou com defeito de fabricação E contraiu o HIV A intenção dele era se proteger Se precaver da doença do HIV Da AIDS No entanto, por um defeito de fabricação do produto Que ele utilizou Ele contraiu a doença Neste caso, é o que eles chamam de acidente de percurso Então, não está definitivamente comprovado Que ele esteja pagando por um erro cometido intencionalmente Portanto, não seria uma doença cármica Agora, a doença em si, ela é cármica Ninguém adoece por acaso Mas existem os acidentes de percurso Eu compactuo da ideia de que Todas as doenças são de natureza espiritual e cármica Um questionamento Que muita gente costuma fazer Em relação às doenças cármicas É como identificar se a doença é cármica Como sei que minha doença é cármica Preciso me submeter a uma regressão de memória Não, não é necessário Você se submeter a uma regressão de memória O próprio Allan Kardec afirma que Basta fazer uma viagem introspectiva Examinando nossas tendências Podemos desconfiar dos erros do passado É isso aí, gente Agora, nós encerramos praticamente Todos os questionamentos do Deliberando sobre o Carmo As considerações finais do Deliberando sobre o Carmo Você verá no próximo vídeo O encerramento A abordagem final Um resumo geral De tudo que foi apresentado No Deliberando sobre o Carmo Espero contar com vocês E vocês terão uma surpresa no final Não perca! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí